Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com AK Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você quer começar a operar, usar grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, parceira, aproveita aí a oportunidade e abre já sua conta. Bom, meus amigos, então vamos falar um pouquinho a respeito do Real Digital. Essa aqui é a CBDC brasileira, que é como se fosse uma criptomoeda, mas efetivamente não é criptomoeda, porque não é descentralizada, embora seja um ativo protegido por criptografia. Inclusive um inscrito esses dias falou assim, né, olha Marcos, XRP é criptomoeda sim, o seu conceito sobre o que é criptomoeda está errado. E eu disse isso porque XRP não é um ativo descentralizado, é um ativo mais centralizado do que descentralizado e ele ainda está submisso às determinações do que a Ripple quer que seja feito com ele. Ele falou que o que classifica um criptoativo como uma criptomoeda é ele operar diante de uma blockchain. Só que aí é que tá, nem tudo que passa por uma blockchain efetivamente é algo que vai ser usado como dinheiro. Pode ser, pode rolar contratos inteligentes, né, que operam dentro de uma blockchain, mas efetivamente eles não são dinheiro, eles não são criptomoedas. Então o fato de ter uma moeda que trabalha com blockchain não torna qualquer moeda como criptomoeda. A gente considera o padrão Bitcoin, trabalhar em uma blockchain pública, ser um ativo protegido por criptografia, mas ser descentralizado. Até porque se a gente passa a considerar toda moeda digital como uma criptomoeda, você vai pegar milhas aéreas e vai falar, pô, isso aqui é uma criptomoeda. Ah, mas precisa da blockchain. Eles podem implementar um serviço de blockchain atrelado a milhas aéreas e vão falar, olha, é criptomoeda, mas não vai ser criptomoeda, vai ser um ativo centralizado. Então, volto a dizer, XRP e qualquer moeda que seja centralizada como uma CBDC, por exemplo, ela não é uma criptomoeda especificamente. A gente pode até chamar, eu não vejo problema nenhum alguém colocar aí, ah, criptomoeda XRP. Mas em questão de conceito ela não é. Bom, mas voltando a CBDC brasileira aqui, né? Durante uma apresentação que aconteceu aí no Centro de Debates de Políticas Públicas, o CDPP, o presidente do Banco Central do Brasil, que tem dado muitos depoimentos aí, inclusive alguns até ameaçadores, ó, vamos astrear seus bitcoins, você acha que você está oculto, mas você não está. Tem várias indiretinhas aí em respeito a isso. Então, o senhor Campos Neto falou que já vai colocar o Real Digital à prova, incluindo testes em blockchain. Então aí, ó, testes em blockchain, tá vendo? Não é criptomoeda, CBDC, é uma coisa totalmente diferente. E já para 2023 haverá uma implementação controlada pelo Banco Central dentro do laboratório de inovação da instituição e também lançamentos pilotos com grupos fechados. E vocês sabem que a ideia, o número 2023, né? Agora, misturando um pouco o conteúdo dos canais, né? Eu tenho um outro canal chamado Marcos Eduardo e que eu falo um pouco mais a respeito disso. Mas a gente sabe que existe uma grande elite mundial que controla muito, não tudo, mas muito do que acontece no mundo. E o ano 2023 tem um significado muito importante para eles. 2021, 2023 e 2030. Tanto é que a ONU tem a sua agenda 2021 que foi posta em prática. A agenda 2023 está sendo posta em prática e a agenda 2030, tá? Não vou me aprofundar muito nisso. A questão do significado dos números, não estou falando que eu acredito, mas existem diversos indícios de que essa grande elite que domina o mundo acredita, tá? E para a gente falar um pouquinho mais disso, eu prefiro dar uma separadinha e a gente fala mais lá no canal Marcos Eduardo, tá? Se você colocar na busca aí Marcos Eduardo e tal, provavelmente você vai achar o meu canal, tá? Bom, enfim, depois de 2023, já para 2024 também existem planos aí que serão tomar as decisões sobre o processo do que rolou em 2023 e então haverá, após 2023, a implementação ao público. Claro que tudo isso pode ser adiantado, tá? Testes já estão rolando, pode ser que tudo isso aconteça muito antes do que foi previsto. E a grande questão é que a estrada pelo qual esse ativo vai trafegar já foi trilhada. A gente vê aí o Pix, né? Em primeiro momento falava Pix e Real Digital, daí depois Real Digital sumiu de cena e passou a se falar apenas a respeito de Pix. Então, o Pix é um sistema que ele pode ser utilizado com qualquer moeda, inclusive em tempos passados foi dito utilizar Pix com criptomoedas, e ele nada mais é do que uma ferramenta na qual vai viabilizar o uso do Real Digital. Então, por onde esse Real Digital vai trafegar já tem o caminho, já tem a estrada pronta. Falta só agora ele trafegar mesmo. Existem aí alguns testes que estão para serem realizados e tudo isso é uma grande ferramenta para controle social. Claro, obviamente isso é. Temos diversos benefícios em usar o Pix ou o Real Digital ou serviços governamentais no contexto geral? Claro que temos, né? Poxa, se o pecado fosse algo ruim, as pessoas não cometeriam. O capeta, ele não vai te trazer uma coisa ruim com uma cara ruim, vai te trazer uma coisa ruim com uma cara muito boa, meu amigo. O negócio vai ser excepcional, todo mundo vai achar lindo e maravilhoso e muitos vão clamar por esse tipo de coisa. Ah, que besteira você ter liberdade financeira para quê se você pode trabalhar aí com a moeda estatal e tudo mais, né? E quando você pega criptomoedas, por exemplo, eles têm planos aí para implementar o uso de cripto, mas vamos pegar o Bitcoin especificamente. Meu amigo, não movimente Bitcoin pelo Pix, tá? Escuta o que eu estou te falando. Eu não estou falando isso daqui para meter medo em ninguém, não estou falando isso daqui para apavorar ninguém, estou falando a realidade para vocês. Não coloca, não faz nenhum tipo de transação de Bitcoin, de criptomoedas dentro do Pix, tá? Por que isso? Por quê? Porque basicamente, em tempos passados, a gente viu o recolhimento do ouro, tá? Então, até certo ponto, as pessoas utilizavam mercadorias especificamente metais preciosos como o ápice do padrão de moeda, tá? Porém, existem certos riscos em você trabalhar com metais preciosos e então começaram a surgir as casas que guardavam metal precioso e em troca você ganhava um papel. Isso foi evoluindo até o ponto que veio a cédula, o dinheiro. Então, essas casas que guardavam o dinheiro começaram a ser casas do Estado, banco central e tudo mais. Então, de repente, todo aquele ouro não era mais de propriedade das pessoas, era de propriedade do Estado. Então, o Estado não tem dinheiro, ele tem o dinheiro que era das pessoas que ele se apropriou. Em 1970, veio o presidente Nixon e ele findou a pariedade ou lastro do dólar em ouro e o resto do mundo seguiu aí pra um padrão fantasioso chamado petrodólar. Então, o que aconteceu? Peraí, todo mundo era dono do ouro, quem tinha aquela cédula tinha um dólar em ouro do tesouro norte-americano dos Estados Unidos da América. E, em um determinado momento, o seu papel não valia mais nada, não existia referência. Então, você percebe que houve o recolhimento, tá? Essa daí foi um intento muito forte contra a liberdade individual em que muitos caíram nessa besteira. E hoje, pra você comprar ouro é um negócio difícil, é um negócio burocrático, não é tão simples. O Estado fica de olho em cima de você. E as criptomoedas, elas vieram com um viés, com ideias e com configurações, chamemos assim, que trazem sim liberdade ao indivíduo. E você, parando pra pensar um pouquinho, né? Eu tô falando em questões éticas, não em questões jurídicas, questões legislativas, tá? Se você tem um ativo que não é emitido pelo Estado, faz sentido o Estado te taxar? Não faz o menor sentido, tá? Então, se você tem Bitcoin, ele é seu. Se você tem Cardano, Solana, essa moeda é sua, você não deve nada ao Estado. Mas aí que entra, você vai esquecer totalmente a ética e vai entrar pro campo legislativo da coisa. O Estado vai falar que você deve sim, imposto, que você tem que pagar, né? Olha só, tem salários aí de políticos pra você pagar, tem aí saúde. Ah, mas eu uso o plano de saúde. Ah, não importa, não interessa, tem que pagar a saúde básica aí. Ah, transporte. Não, mas eu tenho meu carro e ainda já pago imposto referente ao meu carro. Não, mas o transporte também é financiado pelo dinheiro do seu imposto, é necessário. Tá bom, educação. Não, vou pôr meus filhos aqui em minha escola particular e também vou pagar a faculdade pra não ter que dever um centavo pra essa porcaria de governo. Ah, não, mas você vai ter que pagar o imposto referente a isso também. Ah, e segurança. Não, a gente paga aqui o guardinha da rua. Ah, eu tenho porte. Sei lá, cara. O que você quiser fazer pra não usar o Estado, você é obrigado. Ai, cara, você é obrigado, tá? Você é obrigado a pagar. Então a gente vive hoje em um mundo que não faz o menor sentido. A gente, olhando pra casos mais antigos, você acreditando na Bíblia ou não, é fato que algo assim aconteceu no passado. Sendo o José existente ou não, eu creio que ele existiu e tudo, mas se você também não acredita, não tem problema. Mas na época do Egito, né, que se passou a história de José do Egito, que foi rejeitado pelos irmãos, colocado num buraco aí pra morrer e tudo mais, ele, o que que ele fez lá com o faraó, o José, né? Ele falou o seguinte, ó, vamos guardar um estoque de comida porque tempos ruins virão. Os tempos ruins chegaram, daí o povo foi lá, entregou parte, comprou mantimentos do faraó, depois ele pegou, depois as pessoas não tinham mais dinheiro pra comprar, daí começaram a dar o gado, utensílios. Por fim, eles não tinham mais dinheiro pra comprar, não conseguiam plantar, deram suas terras e sua servidão ao faraó. Então, chegou um momento que eles não tinham mais nada a oferecer. Então, o faraó falou, então faz o seguinte, ó, pega tudo de volta e a partir de agora vocês vão trabalhar na minha terra, que antes era a terra de vocês, vocês vão trabalhar com o meu gado, que antes era gado de vocês, e vocês vão trabalhar e me pagar imposto. Então, assim, tudo era do faraó, por isso que fazia sentido as pessoas pagarem imposto. Agora hoje, você trabalha 10, 20 anos e compra sua casa. Cara, você comprou sua casa, por que você tem que pagar IPTU? E fica sem pagar pra você ver o que te acontece. A casa não é sua de verdade. Quem garante a propriedade privada é o Estado. E dependendo do que possa acontecer, o Estado pode tirar de você a propriedade privada. Daí, bal, bal, meu amigo, já era. Não adianta você querer discutir com isso daí. Ah, vamos fazer uma obra de metrô aqui. Você é obrigado a vender sua casa. E o pior, não existe negociação. Você vende pelo preço que algum idiota aí definiu. E quem garante aquele preço é o preço. Então, a gente começa a perceber que o Estado é um controle ditatorial, é um controle centralizado. É algo que remove totalmente a liberdade dos indivíduos. E começa a colocar como desculpa que o todo é o que realmente importa. Então, a liberdade individual de uns é removida, é diminuída em troca da liberdade coletiva. Só que aí é que tá. Na verdade, não é isso que acontece. Eles não estão pensando no bem de cada ser humano. Eles estão pensando em como é que as coisas devem ser. Do meu jeito, quando alguém argumenta com você assim, Não, mas o que eu tô te falando é só a verdade. Você acredita se você quiser. Então, não é bem assim. Quem disse que você é o que define aquilo que é o padrão de verdade? Não, mas você é louco. E quem é você pra definir o meu padrão de loucura? Mesmo que você seja certificado e estudado, se eu realmente estiver louco, eu não pediria pra você, se eu estiver em dúvida quanto à minha sanidade, eu não pediria a você. Então, em relação ao Estado, do mesmo jeito. Ele argumenta, só que o problema é que o Estado argumenta e ele efetivamente é o dono da razão. Porque se você chegar à conclusão que o Estado está errado, você vai ter sérios problemas na sua vida. Se você não paga o IPTU da sua casa, você vai ter sérios problemas com isso. Você pode até perder sua casa. Se você não paga os seus impostos, você pode até perder a sua liberdade. Eu vou até colocar aqui pra vocês uma matéria. Eu ia fazer um vídeo só sobre isso, mas eu acho melhor mostrar agora. Esse vídeo está um pouco mais longo mesmo. Mas vale a pena eu mostrar. Polícia Federal prende, no Rio de Janeiro, hacker acusado de fraude bancária e ocultação de patrimônio com criptoativos. E por que eu estou te mostrando isso aqui? A partir do momento que você se protege do Estado, você está cometendo algum crime. É assim que a coisa funciona. Eu não estou julgando se o hacker hackeou, o que ele fez de errado. Não é essa a questão. Esquece essa primeira parte. Estou falando aqui. Ocultação de patrimônio com criptoativos. Então, o que acontece? Ele não declarou o dinheiro que ele tem. Até porque provavelmente vieram de ações ilícitas. Eu não sei, mas ele não fez a declaração dele. E ele não está respondendo por sonegar imposto. Ele está respondendo por ocultação de capital. Só que efetivamente, sonegar o imposto, eles estão considerando como ocultação de capital. Então, assim, são dois crimes que a pessoa comete. Só que sonegar não dá cadeia. Agora, se você consegue enquadrar o cara em ocultação, aí o cara já vai para a cadeia. E aí de você, se você fizer alguma ação para tentar justificar o fato de não pagar imposto, alguma coisa assim. Vamos supor que você teve um lucro aí com criptomoedas, mas você quer esconder isso do Estado. Então, você passa daí para real através de vendedor P2P e dá entrada. Vamos supor que você tenha uma loja. Daí você dá entrada nesse dinheiro como se você tivesse vendido produtos da loja. O que acontece? Acontece, você foi enquadrado como lavador de dinheiro. Você vai ser preso por lavagem de dinheiro. Então, se proteger do Estado é uma ação extremamente criminosa. É algo extremamente perigoso, meus amigos. Então, até entendo. Voltando ao tema central desse vídeo, que era a questão do real digital e o PIX. Você vai usar o PIX? Ok, use o PIX. Mas tenha consciência de para que essa ferramenta realmente serve. Tenha consciência do que vai acontecer de agora em diante. Você tem as ferramentas para se proteger do Estado, mas saiba que caso você opte por proteger-se do Estado, você corre sérios problemas. Você corre sérios riscos. E muitas pessoas podem até falar. Ah, mas eu vou guardar meu Bitcoin aqui e o Estado não vai conseguir roubar ele de mim. Descobrir ele pode descobrir através de outras formas. Porque uma hora ou outra você vai ter que passar Bitcoin para a moeda fiduciária. Só que dependendo de como você fizer essa transição, mesmo que seja com o vendedor P2P, meu amigo, você pode ser enquadrado. Se a polícia realmente for vigiar você e tudo, eles vão pegar o que você faz. Então não tem escapatória. Ah, mas eles não vão conseguir roubar porque eles não têm as palavras de segurança. Eu guardei tudo na minha cabeça. Tá tudo aqui. Mas o que vai adiantar? Você ter todo esse dinheiro e você tá preso. Você tá preso. Você vai passar sua vida fugindo. Vocês viram o que aconteceu com o John McAfee? Claro que o John McAfee é uma outra história. Ele foi um ativista das criptomoedas. Ele movimentou muito dinheiro. Ele influenciou demais o mundo. E foi uma mente brilhante. Mas o que aconteceu? Quando ele tava aí pra revelar as coisas que iam acontecer, um dia antes dele ser extraditado e ir a julgamento no dia seguinte e tudo mais, ele perdeu a vida. Falaram que ele tirou a própria vida. Daí você vê assim, olha, ele já tinha dito antes, olha, eu tô recebendo diversos tipos de ameaça, tenho sérios problemas aqui, muita gente tá me perseguindo. Se porventura disserem que eu tirei minha vida, não acreditem. Então ele deixou um aviso ainda antes. Então assim, tem outros casos, inclusive, de pessoas que lutaram contra o Estado e em determinado momento tiraram a própria vida. Mas a gente sabe como que é isso que funciona, né? Então você, de maneira individual, talvez não tenha uma importância para o Estado. Mas o que o Estado quer não é o controle sobre você, especificamente. Você não é importante. O que é importante para o Estado é o controle de um todo. Então você faz parte desse um todo. E no sentido de fazer parte de um todo, para o Estado você é importante. Não você de maneira individual. A não ser que você seja uma pessoa extremamente rica e influente, dependendo do que você falar, pode atrapalhar os planos estatais. Então eles podem também chegar ao ponto de tirar a sua vida. Não duvide disso. Eu acabei falando conteúdos que são mais adequados ao canal Marcos Eduardo. Então se você gosta de entrar mais nesse assunto especulativo e da mão oculta que move o mundo, né? Compensa mais você se inscrever lá, seguir e tal. Me ajuda aí. Tô lá com mil seguidores, mais ou menos mil inscritos. Ajuda, se inscreve lá, ativa o sino das notificações. O canal nem tá ranqueado direito ainda. Coloca aí na busca, Marcos Eduardo. Você vai achar. Dá essa força aí, por favor, tá? E nesse canal, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sino das notificações. Deixa um like, um comentário e até mais.